Bom dia, seja bem-vindo, meu nome é Roberto Matos, esse canal a gente fala também sobre finanças e nós estamos com uma série aqui de vídeos sobre finanças, para melhorar suas finanças. A lista está aqui embaixo, na descrição do vídeo, embaixo também está um grupo para você entrar, caso você queira discutir comigo coisas mais pessoais, peço que você não fale de números, ou caso me chama depois no privado, entra no grupo, depois me chama no privado que é melhor, e está aqui o meu Instagram também, para você entrar em contato comigo pelo direito. Então pessoal, nós falamos no vídeo anterior, que eu vou botar aqui no card, que é o seguinte, sobre dívidas, o que eu faço primeiro? Faço reserva, controlei meus gastos, controlei meus gastos, sobrou dinheiro, o que eu faço? Faço a reserva de emergência ou pago as dívidas? Bom, pagar dívidas, né? A gente falou na reserva de emergência que a gente deve guardar entre 10% e 20% do nosso rendimento. É importante que isso seja uma regra. Se você tem dívida, é fundamental que você adeque os seus gastos a 80% do que você recebe para ter 20% para poder pagar suas dívidas. E dívidas, principalmente do brasileiro, e também não só do brasileiro, está relacionado com cartão de crédito. É muito comum as pessoas não terem dinheiro para pagar a fatura do cartão inteira, e pagarem o mínimo e rolar a dívida. Evite sempre fazer isso. Porque os juros, gente, são muito altos. Tá bom? Então vamos lá, fazer uma conta aqui. Eu tenho cartão de crédito e fui lá no site do meu cartão de crédito, que é do Itaú. Tá bom? Se você, por exemplo, tiver 1.200 reais de fatura do cartão, pagou 200, rolou 1.000, sobre esses 1.000, você vai pagar de rolagem, taxa de rolagem, 112 reais. Então, já saiu de 1.000, foi para 1.112. Você vai pagar, além disso, juros de 1%. São mais 10 reais. Então foi para 1.122 reais. E você vai pagar ainda multa de 2% mais 20 reais. Então você está pagando aí 142 reais a mais só pelo fato de ter rolado a dívida. Isso é muito ruim, gente. Então o que eu aconselho você fazer? Primeiro, se possível, pegue esse dinheiro que sobrou e quite o seu cartão de crédito. não conseguiu criptar, veja com o seu banco se você tem crédito. Uma linha de crédito do bancário. Linha de crédito do bancário, normalmente, crédito pessoal, está gerando em torno de 2% ao mês. 2% ao mês é muito melhor do que 11% ou de 14,2%, que é na soma de juros e multa e rolagem de dívida que são 14%. é muito melhor que 2%. Peça o seu empréstimo, tite o seu cartão. Está certo? E pague o seu empréstimo o mais rápido possível. Por quê? O empréstimo, você ainda pode abater de trás para frente. é muito importante para você entender isso. Bom, se você gostou do vídeo, dá o seu like, inscreve aqui embaixo, entra lá no grupo, faça o direct no Instagram, se você quiser, Instagram, se você quiser. e faça, e comente, compartilhe, gente, por favor, com outras pessoas. Esse vídeo é curtinho, ele fala sobre o cartão de crédito, o que eu devo fazer. Primeira coisa é não gastar a lenda que você pode, mas tudo bem, gastou. O que eu faço agora? Isso. Ah, Roberto, eu não consigo ter o empréstimo. O que eu faço? Pede dinheiro emprestado a outro, melhor ainda, a outra pessoa da sua família. Pede a pessoa, você tem condições de pagar 200 por mês, diga para ela, vou precisar de mil, vou pagar 5 parcelas de 200, vou pagar 5 parcelas de 210, não importa. Certo? Pague o seu cartão de crédito, não fique devendo. Ok? Volto a dizer, se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe, se inscreva, tá? E comente, tá legal? Bom, nesse vídeo, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, já vou dar um spoiler, nós vamos falar sobre tipos de dívidas, ou seja, cartão de crédito, banco, casa de Bahia e outras coisas mais. Crédito em carnê, carnê de loja, o que que eu faço? O que que eu pago primeiro, Roberto? Vamos estudar isso no próximo vídeo. Ok? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau!